Eu acho tudo muito mais elegante quando tá levemente ungulado. Eu encontrei o nível perfeito pra mim, a laser, há 38 dias. Mas como que eu vou comprar um nível pela internet? Vai que o nível chega desnivelado. Convidamos essa namoradora pra comprar online usando compra garantida do Mercado Livre. Gente, eu não tinha combinado isso. Mercado Livre! E com compra garantida, se o relacionamento azedar, o dinheiro volta pra você. Mercado Livre!